O que é ele? Vamos aí, vamos aí. O saco. Vamos com ele. O que é ele? Se inscreva no canal. Vamos, 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 vamos. Boa noite! Boa noite! Boa noite! 3, 2, 3, 2, 1. Vai, vai! Pega, pega, pega! Vamos, dois! Vamos, dois! Vamos, dois! Um meio, um pouco! Fecha um pouquinho mais do meio! É isso! Pegou a roca! Agora! Vamos! Ê! Agora! Vamos lá, vamos lá. 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 Abertura Vamos cobrar ela no universo, Bipe Vem Desculpa, torcei Um Desculpa Você não vai bater Um 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 Uai Abre, abre! Abre! Abre, abre! Vamos lá, vamos lá. Obrigado!